Abertura Que bom ver vocês aqui de novo. Hoje vocês querem saber como fazer os átomos brilharem? Nenhum problema. Vocês já sabem que um laser gera uma luz especial, muito concentrada, mas como isso funciona? Pegue uma lâmpada feita de cristais de rubi. Como rubis contêm cromo, esta lâmpada só emite uma determinada luz. Em volta temos espelhos. Energia elétrica ativa os átomos de cromo e os faz brilhar. Se agora um fóton colide com o átomo, surge um segundo fóton. E o mais legal nisso, os dois fótons são absolutamente idênticos. Quer dizer que a luz é copiada e amplificada. E através dos espelhos ao retor, este efeito se intensifica. Só num único ponto os espelhos deixam passar um pouco de luz. Esta luz é formada por ondas completamente idênticas, ou seja, um raio laser. Pense sempre nisso. É importante nunca parar de fazer perguntas. Até a próxima.